Por causa de você vai ter o meu peito Quase ou quase calado, agora eu vou ser aposentado por você Menina, menina, que não sabe que eu sou Menina, que não conhece meu amor Quase ou quase não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você por mim não chora, mas eu juro por você Você por mim não chora, mas eu loro por você Sai o Pá, sai o Pá, sai o Pá, sai o Pá Saiubá, 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 Saiubá. Amém. 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 Mariano Larrea, el dueño de este maravilloso... Don Benancio Larrea, Enrique Navarro y Manuel Larrea.